Quero que fique de pé, senhor. Vai ficar aí até eu achar... Eu tenho aqui decidido que a partir de hoje você não é mais a diretora desse orfanato. Isso é um absurdo. Não é um absurdo, cara. É uma ordem. Você não pode fazer isso comigo, eu sou sua. Você e o Chico ficam encarregados de tudo até nós encontrarmos uma nova diretora. Sim, senhor. É isso. Podem relaxar.